MÚSICA 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 Só quer mamão, só quer mel Acha que é fácil, colocar papel No caso, se cata, mas não sai tempo MÚSICA Logo o líder da temporada MÚSICA 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 FILI Gicas MÚSICA MÚSICA O XG, né? Eles falam dele hoje A gente vai pra cá Enquanto a braga, vocês vão ter no CWM PISPO! Ooooooooooooo Aê! É street fighting, hein mano? Tá ligado, né? Aê! Preparou o pará e vamos ver que é goza barada aí, né mano? A gente vai pra cá A gente vai pra cá O que é? 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 O que é batalha boa aqui do que? O que é? Peraí, peraí DJ, peraí, agora eu te me respeito A pessoa tá meio luxo Vamos conversa paralela na parada aí, joão Sabe aquele alface no final da feira Que tomou sol o dia inteiro? Você olha, ele tá como? Murcho, mano Tá parecendo vocês Quem quer batalhar boa, grita o quê? O que é? Então vem, então vem A nossa missão ali Boa noite, Batalha da Leste O que é? Boa noite, Batalha da Leste Boa noite Vamos na Calavá. Vem geral com a bola em cima Vem geral, não lá em cima, não lá em cima Mas aí é Calavá Aê E a vaibir nacional Só depende de vocês Cê vai morrer ou vai matar ? Vai matar ou vai morrer Cê vai gritar, cê vai matar ou vai morrer ? Vai morrer ou vai matar Eu já começo aqui te amassando Aê parceiro, cê sabe que eu tô insano Corre da fita, cê nunca rima besta De tantos MC que tinha e mandaram uma merda dessa Eu não tô entendendo que nada É porque você é fraco, você não tem levada Aê parceiro, sem maldade a rima em brasa Mó satisfação pisar aqui e te dar um pau na sua casa Primeiro tem que pisar, primeiro tem que ter o respeito Pra você conquistar um lugar no patamar Pra ter todo o seu currículo Enquanto você gritar na minha orelha, tá ridículo Cê ganha de uma merda dessa? Eu falo dos meus fatos, cê vive de promessa Aqui é minha casa, então muito respeito Porque se chegar pisando errado, volta sem seu peito Sabe, o sol tem uma parada, meu parceiro Cê sabe que aqui eu sou ligeiro Se eu bater em você, você tá ligado que cê nascemele Eu vou manchar meu currículo espancando ele Se você me bater, vai tomando a consistência Aprende um pouco física, ação e reação A existência de um homem quando ele tá aqui Encosta a mão em mim que eu tô pronto pra te agredir Ele quer agredir naturalmente Eu vou te agredir, só que é verbalmente Aê parceiro, sem maldade aqui Aê DJ Alder, desenrola os MC Aê rapaziada, aqui no beat eu errei Como não tenho levada, eu vou culpar o DJ Aê DJ Alder, vem se me ensina Porque você é bom no beat e o beat é ruim com a rima Não, eu não sou um clã acima Eu só sou bom de elevar a autoestima Aê parceiro, sem maldade, esse aqui é o conjunto Pode vir você, o Alder, que eu bato nesse sonjuto Ah, bate nada, você tá, é todo bravinho Como você vai bater nos dois e tá apanhando pra mim sozinho Aê DJ Alder, vem se me ensina Você já apanhou pra mim, você já apanhou pro glute Aê, carota Aê, gente, vem abre Chama pro x1, caralho Girados em 3, 2, 1 Ajoto, 1, 0, salve a minha família Agora fala pra cá, THM, BlackBHat Primeira vez que você rima Coisas loucas vão acontecer aqui agora, hein Diretamente de Salvador Bahia, BlackBHat, primeira vez aí, mano Que é a vibe E aí, Mayokeiro, que começa Aê, família, olha pra pessoa que tá do seu lado e fala assim Ô, se você não vir com a vibe, você vai ganhar, sabe o que? Um belisco Acabou Um molhado Agora vem gerar com a mão lá em cima, né Vem com a sua mão lá em cima Pra melhorar a vibe ainda mais Bom, bom, bom É a voz E só tem duas opções, quatro você vai escolher, você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Esse é dois M, sim, mas não só, não vai só Previver, você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Que vem no O, 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 O Mata ele, cara Mata ele, cara E se é o ex-cara E se é o ex-cara Pou, 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 pou Primeira vez na leste, não tenho medo Vou matar esse cara e aqui não tem segredo De lá da bahia pra matar esse picado Eu não sou refém, você não percebeu Eu vou rimar na base agora, você se fudeu Você veio da Bahia, que é lá de Salvador Vai ver um calor mais quente que o estado que cê nasceu Então, esse que vai ser o ponto de vista Meu nego, eu trabalho como grande ativista Cê vai entender porque eu venho do gueto Me sinto nego, o Max vai perder porque o rap sempre foi preto Ah, sempre foi, tá bem? E lá é quente, aqui é frio, tua caralho, mano, cê não entende? Vai se fuder, eu vim pra fazer vale a pena Minha família tá esperando de mim muito mais do que uma pena Tá me lembrando que o quê? Eu vou enxergando na levada, vou matando esse cara que pra mim é só uma piada Ninguém te ensinou que isso aqui era dois versos Vou ter que te mostrar que eu domino o multiverso Cê falou sobre o fio, mas você é um arrombado Que minha essência é de banco e eu sou coração gelado Foda-se, eu tô nem aí, tô pra fazer o meu Sou correria, sou NC Tô chegando agora, sei que é dois versos Tô aprendendo ainda, mas tô matando esse cara que já sei que é minha chacina Quando eu comecei, eu sei que também era difícil Como a vida é como ossos do ofício Já que é a primeira vez, vou mudar o seu sem-bate Vai ser a última, porque a primeira é traumatizante Jamais não é pra mim Parceiro, eu sou a gente, eu vou ser eu até o fim Já ligado meu nome, porque aqui é só uma parada Vou chegando e vou mandando a minha rima improvisada Eu te boto na frase que tem literatura Eu vou cavar sua cova como uma sepultura Batalha comigo foi uma tortura Você disse que vai até o fim, acaba a hora de aventura Terceiro round, então, daquele jeitão THM vs AJ E quem quer batalha boa, grito o quê? Zague! Quem quer batalha boa, grito o quê? Zague! Então vem geral com a bola lá em cima Vem com as duas, vamos lá em cima Vem com as duas, vamos lá em cima Manda duas, vamos lá em cima Quem não vim com a bola lá em cima Mocão no Bolsonaro Quem não levantar a boca Isso tem que ser a quatro, dois, dois também Welcome to theraktion OPERUlin Oh, 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 oh E você tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer E você tem duas opções Qual que você vai decidir Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Você tá em casa, eu tô também Qualquer lugar que tem batida e tem rima, eu vou além Eu sei que você se sente bem, rima pra cacete Mas na sua casa eu vou te fazer tapete Então, isso é questão de determinação Mas se ganhar, perder ou ser campeão Na minha vida eu sempre fui um cara bem mais capuloso Nem sempre ganhei, mas sempre fui vitorioso Você fala pra cacete, minha cara é seu tapete Então a sua pesada é melhor botar o capacete Se eu for um tapete, sou o tapete do Aladim Que até pra você voar, você tá dependendo de mim Então, hoje você tá de brincadeira Um tapete de bem-vindo, embaixo não tem sujeira A sujeira vai ter do seu sangue nesse chão Que falou pra caralho, mas não mostrou disposição Sobre o Aladim, você vai querer um prêmio Só pedindo os desejos, só vai ganhar se chama o gênio Então você vai entender que isso é não capacidade Eu conto só comigo e minha força de vontade O gênio quer um prêmio, mas ele acha esquisito Que meus versos é do milênio, sem ter gênio dá chamito Então você aprende a dizer, eu já se livre Seu gênio, pede ajuda lá pro Habib Meu gênio, mostrou ser um sujeito homem Que multiplicou até quando não tinha a fome Você quer falar de gênio, mas você não extravada Minha gênio, minha rainha já tá dentro da minha casa Ai caralho, pelo amor de Deus, tem outras pessoas Quando alguém não tem rima, ou fala de Deus ou da própria coroa Nós, eu te amo Olha só que falha, mas não preciso te citar pra ganhar a porra de uma batalha Mas eu penso, na ocasião, não citar que me ensinou fundo Basta ter uma grande gratidão E só sem ter de qualquer referência Devido citar minha mãe, que de outros emicia referência Eu sinto minha mãe só quando é o momento Pois ela tá todo tempo dentro do meu pensamento E ficar citando em vão, cê não entendeu? Citar mãe é igual Deus Se cês citou em vão, morreu Ai caramba O jurados vai contar pra gente agora a novidade, né? Jurados em 3, 2, 1 A jota para a próxima fase Mais muito barulho pro bicho e pro THM